Minha vida sem você É uma canção de amor tão clichê Nasceu Meu bem inquérito que Vejo em mim um fomeão infeliz Sou triste e perroma mamado Nessa sala desacompanhado E eu vou no salão Pra cantar Oh Minha vida sem você Minha vida sem você Bailarina Amanita da China Rainha Quero ser o seu rei Um rei bom, sem dono, sem trono Abre o ar O ar Abre o ar O ar O ar Beautiful, beautiful, yeah O ar Obrigado gente, obrigado Meu nome é Rafael Azeca E um áudio para audição Do The Wet's Voices Espero ser selecionado Grande abraço Como me...